O Dia Nacional do Fusca é celebrado em 20 de janeiro, data que marca a produção do modelo no Brasil em 1959 na fábrica da Volkswagen de São Bernardo do Campo, São Paulo. Sócios do clube de veículos antigos de Pato Branco organizaram um evento para comemorar a data. O Fusca é um ícone, um veículo que foi o veículo mais vendido do mundo em unidades e cada pessoa ou a família, alguém da família ou algum conhecido, vizinho, parente tem uma história muito legal com o Fusca. Praticamente começou a dirigir nos Fuscas, Fuscas, jipes, então é uma paixão e muita gente diz assim, entra dentro do Fusca, até o cheirinho de Fusca. O carro chama a atenção. Esses apaixonados por Fusca colecionam histórias e conhecem o carro como ninguém. Quando a gente encalhou os Fuscas no barro, trocava pneu, acorrentava, a gente andava na época com o pneu recapado do Fusca, pneu liso e era a dificuldade que a gente tinha na época. O Everton veio com a filha ver a exposição, chegou de Fusca, claro, e contou que é o seu segundo Fusca e a filha já é fã do veículo. Comprei do mesmo proprietário que eu tinha comprado o outro, né? E esse aqui é o xodó da pequena, até entramos aqui, tá com vários Fuscas expostos aqui, a gente brincou ainda. Falei assim, o papai vai trocar num desse aqui. Ela falou, não, esse aqui a gente não vende não, não vai trocar não. O Fusca tem uma legião de fãs em todo o mundo. Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, eles estão comprando muito desses carros no Brasil, Kombi também, e levando pra fora. Então, cada vez mais disputado. Então, quanto mais segurar, maior a relíquia, maior o valor agregado vai ficar, né? O sucesso foi tanto que o carro foi o mais vendido no Brasil por 24 anos consecutivos. Aliás, foi o carro mais vendido no mundo. Em sua trajetória, teve o fim da produção em 1986. Com baixo custo e propagandas que reforçavam as características do carro, o Fusca conquistou os brasileiros. Tanto que, após sete anos de ausência no mercado, a produção foi retomada em 1993. O veículo é valorizado no mercado. Quanto mais original, mais valor. Quem não tem, quer ter ou já teve, né? Então, é um carro muito desejado. É muito valorizado. Hoje, o Fusca, que nem a gente fala, qual é o ano dele? Não tem ano, né? É sim a qualidade, a procedência, a história dele, né? Todos eles têm um mercado, né? Diferente de estar original ou não, né? Diferente de estar original ou não, né?